Seja bem-vindo a aula de número 24 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 28, página 17 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. E essa atividade foi na última aula passada como lição de casa e para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser uma correção para você. Então, o que diz a atividade 28? Ele diz o seguinte, É uma que em bancada há 12 pessoas sentadas, sendo que na fileira de trás estão 5 homens e 1 mulher. Na fileira da frente estão 4 homens e 2 mulheres. Entre as pessoas desse grupo, 2 da fileira da frente usam óculos e 2 homens da fileira de trás também. Pensando nas pessoas da fileira de trás, de quantas maneiras elas podem trocar as posições entre si. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a gente vai focar na fileira de trás. Na fileira de trás eu tenho 5 homens e 1 mulher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, então o que ele fala? Sem qualquer restrição. Se é sem qualquer restrição, então vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é igual a 6 fatorial. Deveria ter feito mais para cá, vou colocar aqui então. A resposta é 6 fatorial. E a gente já viu anteriormente que 6 fatorial é igual a 6, opa, 6. 6 vezes 5 fatorial que é 120. A gente já fez isso anteriormente. E o resultado aqui vai dar 720. A gente também já fez isso anteriormente. Certo? 100 vezes 0, 0. 100 vezes 2, 12. 2 vai 1. 100 vezes 1, 6. E 1 que foi 7. E aqui ele fala agora na letra B o seguinte. De modo que as duas pessoas de óculos fiquem sempre separadas. Então, a estratégia que a gente pode utilizar é o seguinte. Calcula as combinações em que eles sempre estão juntos. E a gente tira do total que é 720. Então, qual é o total de combinações 720? Dentre desses 720 está as pessoas de óculos que estão sempre juntas. Certo? Então, a gente vai tirar desse total todas as combinações em que os caras de óculos estão sempre juntas. Então, para fazer isso, eu vou fazer aqui. Vou fazer até aqui do lado. Vou fazer os 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, então 6. Vou pegar 2 desses bloquinhos. Certo? Então, aqui vai ser os 2 caras de óculos. Então, aqui é 2 e aqui é 1. Vou fazer o seguinte. Porque eles podem trocar de posição, né? Os caras que estão de óculos. Aqui, eu vou fazer um bloco. Vou fazer um bloco aqui. E esses blocos que sobraram aqui, que são 4, vai se tornar aqui 5 pessoas. Certo? Porque esses caras aqui, como se fosse uma pessoa só. Então, 1, 2, 3, pronto. Aqui é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com esse daqui ficou 5. Então, a gente calcula aqui 5 fatorial. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é 5 fatorial. Vezes esse 2 fatorial aqui, que é 2 vezes 1 é 2. Deixa eu só fazer aqui uma exploração. Vezes 2. A gente já sabe que 5 fatorial é 120. Então, fica 120 vezes 2. Isso vai ser igual a 240. Certo? Aí, o que é que eu faço? Pego o EC720 daqui e faço menos 240. Por quê? 240 é o total de combinações em que os caras de óculos estão sempre juntos. Mas ele quer que os caras de óculos estejam sempre separados. Então, o que é que eu faço? Eu pego esses 240 e tiro do total. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter apenas os resultados, as combinações em que os caras de óculos estão separados. Certo? Então, 720 menos 240. Isso vai dar 480. Certo? E aqui, ele fala o seguinte. De modo que a mulher esteja sempre entre os dois homens que usam óculos. Então, os homens que usam óculos são 2. Então, novamente, a gente vai ter aqui 7 bloquinhos. Quer dizer, 7 não. 6 bloquinhos, porque são 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6 bloquinhos. E ele fala o seguinte. A mulher tem que estar entre os dois caras de óculos. Então, eu só tenho uma mulher. Então, eu vou colocar aqui um. Eu tenho dois caras de óculos. Então, aqui dois e aqui um. Certo? E isso daqui a gente faz como se fosse apenas uma pessoa. E a gente pega esses que sobrou e junta com esse cara aqui. Formando o quê? 4 pessoas. Então, 4 fatorial. 4, 3, 2 e 1. Isso vai ser, então, 4 fatorial. Que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes essa combinação aqui. Porque os caras de óculos, eles podem trocar de lugar. Então, 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2. Então, vai ficar 24 vezes 2, que vai ser igual a 48. Então, aqui vai ser 48 combinações. Certo? Ficou com dúvida? Posta nos comentários. Por hoje é só. E vou deixar a atividade 29 como lição de casa. E aí, ele fala o seguinte. Pensando apenas nas pessoas da fileira da frente. Então, nessa atividade 28, trabalhei com as pessoas da fileira de trás. Agora, você vai trabalhar com as pessoas da fileira da frente. De quantas maneiras elas podem trocar as posições entre si? Então, ele fala o seguinte. Se as duas pessoas que usam óculos estiverem sempre lado a lado. Então, nesse caso, ele quer que as pessoas que utilizam óculos sempre estejam juntas. Então, você pode utilizar essa ideia aqui que eu fiz. É que eles estavam sempre juntos, certo? Para determinar aqui. Mas lembre-se que você vai estar trabalhando com a fileira da frente. E ele fala o seguinte na letra B. Se os homens sempre ficarem juntos e as mulheres também. Então, essa estratégia aqui. Você pode utilizar a mesma estratégia que a gente fez nas últimas aulas. Em que você tinha quatro meninos e três meninas. E que os quatro meninos tinham que ficar juntos e as três meninas também. Então, dá uma olhada nessa atividade que a gente fez. Que a estratégia que você pode utilizar aqui na letra B é a mesma, certo? Bem, então, é isso. Qualquer dúvida, novamente, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E fui.